A Escola de Direitos, Negócios e Comunicação e a Assessoria de Relações Internacionais realizam nesta quinta-feira um webinário internacional. O evento vai abordar temas do direito e celebrar a parceria entre a PUC e a Universidade de Dayton, nos Estados Unidos. A programação terá palestra do professor Tadeus Hoffmeiter e da Escola de Direitos da Instituição Norte-Americana. O tema será Lei e Tecnologia, a internet das coisas. Os participantes receberão certificado de duas horas. Para mais informações, acesse o site da PUC-TV Goiás.